Ser corno Ser corno Ser corno Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos um pro outro Ela é uma vaca, eu sou um touro E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação O meu nome é Dejair Facinho de confundir com o João do Caminhão Vejam só como é colher A ingratidão de uma mulher Ela é o meu tesouro Nós fomos feitos um pro outro Ela é uma vaca, eu sou um touro Ela é uma vaca, eu sou um touro Ela é uma vaca, eu sou um touro